Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa tem o objetivo de levar até você o conhecimento da doutrina espírita e para isso nos baseamos em suas obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec. E como sempre conosco, Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Tudo bem, muito obrigado. Estou pronto aqui para o nosso trabalho. E dizer a você que estou sempre contente por estar ao seu lado e dos nossos técnicos para a realização desse programa que leva para os nossos ouvintes e espectadores aquilo que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos. Muito bom, seu Milton. E pela oportunidade, Coelho, desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Muito bem. Ô, seu Milton, vamos aqui atender uma solicitação que nos foi encaminhada que diz o seguinte, toda pessoa que possui o vício do alcoolismo pode atrair para si a obsessão? Uma pergunta importante, interessante, inteligente e dá chance de uma quantidade de comentários porque está se fazendo destaque aí na indagação sobre o alcoolismo. Mas se nós estudarmos bem o assunto obsessão, conforme a doutrina espírita explica, Kardec escreveu um tratado muito importante sobre isso, vai notar, quem estudar, que todo e qualquer vício pode atrair a obsessão. Claro que o alcoolismo, pelas suas implicâncias, consequências, resultado social, inclusive, tem um destaque a maior junto, aliado a qualquer droga, né? Porque o alcoolismo também, o álcool também é uma droga, né? É, e hoje tem essa questão, você falou, não, são drogas, cigarro, álcool, são drogas lícitas, né? É lícito, mas não é muito bom, né, para as questões relacionadas, sobretudo, à obsessão, né, Milton? Causa um prejuízo pessoal, prejuízo familiar e social. Eu penso que a sociedade gasta muito dinheiro para o tratamento a respeito dessa enfermidade, porque o alcoolismo é considerado uma enfermidade. E acho que a soma de dinheiro que se gasta para cuidar dos efeitos danosos do alcoolismo é muito grande. É, é muito menor, acho que o que se gasta é muito mais do que se arrecada com os impostos, né? Porque o álcool, as bebidas, no modo geral, recolhem tributos. Mas se você fizer a conta na ponta do lápis, acho que o prejuízo das famílias, sobretudo, enfim, isso é muito maior do que qualquer arrecadação que possa ter, né? Por outro lado, então, devemos examinar o assunto da obsessão de acordo com o espiritismo e saber que ela realmente é um vínculo entre espíritos inferiores, de baixa qualidade intelectual e moralmente falando, e que incide fortemente no aspecto de relacionamento entre os espíritos, no aspecto moral e com sentimentos de vingança. Isso é importante dizer. A pergunta, no início, ela não sugere esse aspecto, mas ela, necessariamente, a gente tem que tocar no assunto ligado com as tramas da obsessão. Por quais razões os espíritos se ligam e desenvolvem todo esse aspecto de vínculo através do aspecto de inferioridade moral? É o que Allan Kardec vai escrever no artigo, no capítulo 23, né? É, capítulo 23 do livro dos médiuns, né? Do livro dos médiuns. Então, esse é o primeiro aspecto do problema. Vamos ver agora, na sequência, o que nós podemos dizer e contribuir para alertar, se for o caso. Então, eu estou me lembrando aqui, Milton, além desse capítulo 23, no livro dos espíritos, se a gente for lá na pergunta 459, né? Diz assim, no capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, lá na pergunta 459, que nós já falamos aqui, e o título do assunto é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí respondem os espíritos superiores, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Veja que interessante. Se a gente, veja, em estado normal, com pensamentos negativos, os espíritos meio que acabam comandando o nosso proceder. Imagine, ingerindo álcool, drogas e tal, que a gente perde um pouco do controle, né? Se entranha. O que esses espíritos não fazem da gente, né? Que se não se cuida com relação a isso, né, Milton? Então, é uma coisa extremamente perigosa. E o ensinamento trazido pelos espíritos superiores é de fundamental importância. Isso mesmo. No início dos meus estudos espíritas, eu colocava um pouco de resistência em relação a esse assunto ligado com a influência deles a tal ponto de nos dirigir. Mas depois que eu estudei bastante espiritismo, fica claro que há um respeito ao nosso livre arbítrio e somos nós mesmos pela qualidade do pensamento. E da vida que a gente leva, sem às vezes regrar, é que a gente se entrega a esse tipo de influência. Não devemos esquecer esse assunto ligado com a retaguarda dos acontecimentos da nossa existência, presente e anteriores, ligado com o sentimento que nós despertamos de vingança e ódio. Porque a obsessão só pode ser por conta desses dois sentimentos. Conforme está lá no capítulo 23 do livro dos Médiuns. Allan Kardec, então, para poder explicar um pouco essa matéria, ele classifica a obsessão. E ele classifica de uma maneira muito nítida. Em primeiro lugar, a chamada obsessão simples, que é pela influência, interinfluência dos pensamentos entre os espíritos. Tanto encarnados quanto desencarnados. Sempre lembrar que quando a gente fala em obsessão, ela tanto pode ser da influência deles, espíritos, para com os homens, como dos homens para com os espíritos. E entre os homens, né? Entre os homens e também entre os espíritos. Então, esse é um ponto didático interessante da gente perceber. O outro detalhe é de que ele destaca, faz um destaque depois, para a chamada fascinação. Que Allan Kardec considera a mais perigosa das obsessões. Fascinação. Fascínio. A imantação pelo fascínio. O espírito fascinado, ele se entrega docilmente para aqueles que querem nos prejudicar. Então, fascinação nunca é boa, não pode ter fascinação boa. E a subjulgação, que é quando o espírito chamado obsessor, ele mantém obsediado no julgo, julgação, subjulgação. E nesse ponto, o espírito que recebe a carga de influência, modifica o pensamento e o comportamento. É o que a gente pode, de início, falar sobre obsessão. Como a pergunta encerra uma qualidade ligada com o aspecto dos vícios, no caso do alcoolismo e das drogas também, podemos lembrar o que Allan Kardec, nesse capítulo, escreve falando da obsessão pelo próprio autor, pelo próprio agente encarnado. E ele diz assim, palavras textuais, E não raro, o homem é obsessor de si mesmo. Interessante, né? Você sabe que não só essa influênciação, como a gente já disse aqui, não é só do álcool e das drogas. Essa influênciação, ela se dá das mais diversas formas, né? E, sobretudo, a gente acaba atraindo os espíritos pelo nosso pensamento. Mas há casos, como você mencionou, que a gente vê nos trabalhos mediúnicos, né? Com pessoas atendendo espíritos aí, que de uma certa forma estão obsediando pessoas, que são situações de encarnações anteriores, né, Milton, como você já disse. Que eles vêm, às vezes, buscam esses irmãos com os quais conviveram em algum momento. E deles, para eles fez algum mal, né? Criou algum prejuízo. Esses espíritos ficam, às vezes, encarnações a fio, lembrando daquele espírito e buscando aquele espírito nos momentos que está no estado de erraticidade, para tentar, vamos aqui, uma palavra até complicada, né? Se vingar, né? Tirar. Eu quero que ele sofra o que ele me fez sofrer. Então, nós, às vezes, nos atendimentos mediúnicos, a gente vê que isso existe muito mais do que a gente imagina, né? Porque se nós hoje nos encontramos como estamos, por certo, no passado, não éramos todos santinhos, né? Todos cometemos alguns equívocos e fizemos escolhas também não muito condizentes com os ensinamentos de Jesus. E isso acaba fazendo com que tenha prejuízo. E esses prejuízos, na maioria das vezes, ou são de ordem material, ou são com coisas muito relacionadas a relacionamento, né? Essa semana mesmo, nos trabalhos mediúnicos, um espírito que se manifestou dizia que estava obsediando aquela pessoa porque ele não foi correspondido amorosamente. Então, veja a que ponto as coisas chegam. Então, a gente não tem ideia. Aquele espírito que está encarnado, ele nem se lembra da situação que ocorreu. Mas, para o desencarnado, aquilo, o tempo para ele não passou e aquilo, de uma certa forma, aquela mágoa está viva. Parece que aconteceu ontem para ele. Aquilo é um acontecimento recente e ele precisa tirar limpo aquilo. E, às vezes, é um pouco difícil. Mas, existe uma parte que, inclusive, nós temos... Tem o Ricardo Kardec relata, numa revista espírita, que esses espíritos, você conversando com ele e dando argumentos certos, eles, no mesmo momento, eles entendem e param de agir sobre aquela pessoa. No caso do álcool, é um pouquinho mais difícil porque a pessoa que ingere álcool, ela continua bebendo, né? E ela continua atraindo o espírito de uma certa forma que ela sente falta, às vezes, do espírito para ajudá-la nos seus objetivos, né? Então, alguns espíritos falam, mas é ele que me chama. É assim, né, Milton? Que a gente vê nas reuniões mediúnicas, né? E, por outro lado, o espírito imagina que ainda necessita da ingestão do álcool. Tem esse também, né? E ele acaba imantando, procurando ficar muito ligado com o ser encarnado por necessidade de que o ser encarnado, ele, usando do álcool, ele se satisfaz. Digamos assim, é só uma imagem didática. E o espírito, vendo isto, sentindo isto, presenciando, ele também se sente satisfeito porque aqui ele, o ser encarnado, ficou totalmente à sua dependência. É difícil para a gente, num primeiro momento, entender essas questões, né? Porque a grande maioria de nós ainda não compreende que nós estamos cercados de espíritos. Já falamos em programas recentes, né? Dessas questões relacionadas a onde estão os espíritos. Então, os espíritos estão aqui à nossa volta. E pela similaridade de pensamentos, a gente acaba os atraindo. Então, se a gente tiver pensamentos de ingerir álcool ou drogas, naturalmente a gente vai atrair espíritos que têm esse objetivo, viviam ainda nessa condição quando encarnados, né? E são atraídos naturalmente, né? Olha, quem tem experiência em reunião mediúnica poderá entender isto que eu vou mencionar. Os locais que vendem e onde se toma álcool, bebidas alcoólicas, sempre ficam apinhados de espíritos. Não porque o espírito pode ingerir álcool. Os ácidos que compõem as bebidas não atendem à necessidade do espírito porque o espírito não ingere nada, nem água, nem álcool, nem nada. Coisa alguma. Mas é o problema da imaginação. Ele ainda se imagina necessitando tomar o álcool. E quando alguém entra e pede, em havendo uma ligação de ordem de pensamento que você salientou muito bem, então o espírito acaba ficando satisfeito com aquela complacência do ser encarnado. E aí há uma meio que simbiose, né? Uma interdependência, né? Que um acaba dependendo do outro, um induz, o outro também quer. Então vai acontecendo o que a gente vê com frequência, muitas vezes pessoas aí se tornando alcoólatras, né? Por conta de não ter muito... Não ter ainda ideia que essa influenciação possa ocorrer, né? Isso mesmo. Embora nós não aceitemos o fato de que uma pessoa sob o vício do álcool precise dessa componência, o fato é que o tratamento, nesse caso, ele sempre será difícil e doloroso. sempre difícil e doloroso. Você disse muito bem quando falou a respeito do esclarecimento do espírito e também esclarecimento do enfermo, do viciado, digamos assim, do obsediado pela motivação do álcool. É muito arenoso esse terreno. Ele é difícil, muito difícil, porque é preciso um longo tempo para se desenvolver um estudo que possa esclarecer a pessoa que está usando dessa metodologia de vida ligada com a necessidade da ingestão de álcool. É muito difícil. É bem verdade que é necessário. Existem centros espíritas que tentam, muitas das vezes, os recursos da doutrina para poder atender um e outro, dependendo da vontade. Mas posso garantir que se trata de um trabalho penoso. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas com problemas de alcoolismo ou dependentes de drogas que eles vão, às vezes, ficam internados por meses em clínicas e quando saem, saem exatamente da mesma forma. Num período curto de tempo, eles voltam a fazer uso das drogas, do álcool. Mas você falou, acho que comentou aqui, sobre uma questão que é um atributo do espírito que é a vontade. Então, isso está diretamente ligado à vontade. Se o espírito tiver vontade real de superar isso, ele consegue. Porque esse é um atributo fundamental do espírito, né, Milton? É um dos. É um dos, né? Um dos três fundamentais. Mas a vontade é que faz o espírito se mover por um caminho ou por outro. Eu quero ou eu não quero. Então, é importante que a gente entenda isso e se tem alguém que conheça que está nessa situação, converse um pouquinho sobre essa questão da vontade. É difícil, porque tem lá o problema do outro lado, dos espíritos, que eles, às vezes, não querem abandonar, né? mas é possível. E quando um consegue se esclarecer, outro imediatamente substitui, mantém um ciclo vicioso da ação sobre a pessoa que está, digamos, sobre esses efeitos, né? A obsessão requer um tratamento espiritual adequado, pode surtir o efeito. O destaque é pelo que disse o coelho é a vontade do ser encarnado. Por conta da sua vontade, ele pode acionar outros recursos e que no futuro poderão ajudá-lo. é um tema presente na nossa vida, porque socialmente o mundo parece que está inundado de drogas e de álcool e o capítulo a ser lido e a ser entendido é o de número 23 do Livro dos Médiuns. É importante a gente entender isso, né? Às vezes, isso acontece com o encarnado ou às vezes não. Na maioria infinita dos casos é por algum motivo. Ele tem isso, essa propensão, não é por acaso. E ele está encarnado às vezes para superar isso. Nós estamos encarnados para nos superarmos de nossas imperfeições, de nossas deficiências. Então, no caso de um alcoólatra ou de um drogado, eles têm que superar isso. Outras pessoas têm outras coisas para superar. Então, é preciso que a gente tenha consciência da necessidade da mudança nossa. Em todos os casos que a gente vê aí na nossa caminhada terrena de problemas, é fundamental que a gente se conscientize que nós temos que melhorar. Certo, seu Milton? É isso mesmo. Exatamente. Estamos chegando ao final de mais um programa, seu Milton. Muito bem, o tempo passa rapidamente e dá a impressão que nós estamos começando e não terminando. Pois é. Pela oportunidade, desejamos a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu gostaria de lembrar que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite palestras públicas ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. elas podem ser acessadas pela nossa página do Facebook que é facebook.com barra transical ou no YouTube vocês acessem youtube.com e lá na busca é só digitar Allan Kardec TV e vocês poderão assistir as palestras e todos todos os outros programas que temos postado lá que já são quase 800. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau